Fala pessoal da GSA Games, tudo bem com vocês, sou eu Vinicius aqui, vamos começar mais um vídeo, mais uma atualização de crenças aí pra vocês, uma mega promoção de Xbox aqui, Xbox Series, Xbox Series X, vou fazer uma promoção muito boa aí pra vocês, então bora lá galera. Ó, Xbox Series X, 1TB SSD, 4K, 120fps, eu garanto que é o preço mais barato da Santa Figiene aqui na GSA Games, saindo por R$ 3.999, é isso aí, R$ 3.999, pode conferir, pode pesquisar, é o melhor preço aí pra vocês, beleza? Temos também série S, esse aparelho que é top também, digital, não entra CD, 512 SSD, R$ 1.799 também aí, pode conferir, é o melhor preço, com garantia, todos os nossos aparelhos possuem garantia, então pode ficar tranquilo aí, se você quiser comprar com a gente, beleza? Temos aqui também controle, controle com fio já, que acompanha o fiozinho, controle do modelo novo já, do série S, então isso é importante, vou sempre conferir na hora que você for comprar, se ele já é o modelo novo, porque tem muita gente vendendo o modelo antigo aí, pelo mesmo preço, então sempre conferir antes. Esse aqui tá saindo R$ 420 aí, do pessoal da GSA Games, pra você que vim da GSA Games, R$ 420 aí, beleza? Tanto preto quanto branco aí. Esse aqui ó, se você quiser levar com o caminho, R$ 470 você leva com o caminho já, beleza? Bom galera, mostramos a nova geração da Microsoft, agora vou mostrar alguns games que são mais antigos, mas não deixam de ser bom também, ó, temos aqui Xbox One X, aparelho top, com preço top também pra você, esse game compensa muito, ele é 4K, o processador dele é ótimo, então compensa muito ainda esse game, ele é 1TB, beleza? Tá saindo por R$ 1.549, beleza? R$ 1.549, o melhor preço aqui da Santa Figenia, nesse aparelho lindo aqui, então você pode chamar aí, você vai ver que os preços estão ótimos, beleza? Beleza? Vamos aqui ó, Xbox One S de 1TB, R$ 1.369,90, pro pessoal que vim da GSA Games aí, lembra, fala que veio do canal, R$ 1.369,90, você vai levar esse aparelho aqui, 1TB, com 1 ano de garantia, beleza? Esse aqui é o One X, ó, bonitão, só pra mostrar aí pra vocês, é o mesmo desse aqui da caixa, vou mostrar aí pra vocês como é que ele é, beleza? Temos aqui também ó, Xbox One, FAT de 1TB, esse aqui tá saindo por R$ 1.099, pra você que vier da GSA Games, beleza? Temos aqui esse aparelho edição limitada, ele é 500GB, ele não é 1TB, beleza? 500GB nessa cor muito linda aqui, saindo por R$ 1.399, Fala que é do canal, fala que veio do canal da GSA Games, beleza? Esse aqui, aparelho Xbox 360, acompanha 10 jogos de brinde, com 6 meses de garantia, pode ficar tranquilo que a GSA dá garantia, a garantia é top, vai ser muito bem atendido, saindo por R$ 650,00, então pode vir aqui na GSA Games, ver se tá muito bom. Bom, vou mostrar agora a nova geração aqui da Sony, beleza? Vamos começar aqui por essa máquina, ele é sem disco, ele é digital, beleza? Ele acompanha aqui o Horizon Forbidden West aqui, beleza, galera? Pode vir aqui na GSA Games, ele tá saindo por R$ 4.150,00, já com o Horizon. Então, esse preço tá ótimo, você leva o game e o joguinho, mídia digital, pra você resgatar o código lá, beleza? Então pode vir aqui. Esse aparelho, ele é top, você não vai se arrepender. Agora, se você tá procurando com disco, se você é mais clássico, gosta de colocar o CDzinho lá pra jogar, temos também ele na versão física, R$ 4.269,00, aparelho top, preço top também, preço mais barato aí que você vai achar aqui na Santa Figenia, pode vir aqui conferir. Isso tá ótimo, beleza? Temos também acessório, fone, temos controle também, ó. Qualquer tipo de acessório que você precisar, câmera, carregador de controle também temos, beleza? Pode vir aqui pra GSA Games. Bom, galera, vamos começar aqui pra vocês, aparelhos da Sony, da geração mais antiga, mas aparelhos top também aqui na GSA Games. Vamos começar aqui por esse lindão, ó. Controle personalizado, aparelho personalizado. Top, em terabyte, do Gran Turismo, a versão do Gran Turismo, esse aparelho é muito lindo, beleza? Saindo por R$ 2.200,00 aqui na GSA Games, um ano de garantia. Acompanho um joguinho de brinde pra vocês aí, beleza? Então pode vir aqui que você não vai se arrepender. Temos aqui esse monstrão, Play 4 Pro, em tera, 4K, aparelho top também aí pra vocês, da GSA Games. Tá saindo a partir de 2.299, 2.299, você pode vir aqui, você já consegue levar um Pro pra sua casa, beleza? Temos controle também aqui, ó. Câmera, controle a partir de 280 aqui na GSA Games. Câmera a partir de 330, já do novo modelo aqui, ó, beleza? Que ela é redondinha. Bom, vamos aqui, ó, mostrar esse dourado, aparelho top também, 1TB, saindo por R$ 2.100,00, beleza? Pra você que quer uma versão personalizada, douradinha, o controle também é muito lindo, dourado, ó. Então pode vir aqui, que o aparelho é top. Vamos também falar das versões normais do Play 4, de 1TB, 1.820, e de 500GB, 1.720, você já leva o seu game aí pra casa. Temos aqui essa versão branca aqui na GSA Games, saindo por 1.800, aparelho de 500GB, branco, você já leva esse aparelho personalizado, beleza? Pode vir aqui então. Ó, galera, pra você que gosta de um game retrô, esse daqui acompanha mais de 20 mil jogos, olha a capa dele, lindona aqui, galera. Se você não gosta dessa aqui, a gente pode encomendar com outra capa pra você aí, beleza? Esse aparelho tá saindo por R$ 730,00, com 20 mil jogos, beleza? Pode vir aqui na GSA Games, pode comprar esse aqui pra gente, beleza? Temos esse aqui por R$ 350,00, esse aqui é só o controle, pra você que quer conectar o controle aí, pode comprar esse aqui com a gente. Temos do Play 4, do Xbox, ele pode comprar aqui com a gente, beleza? Agora temos esse retrô aqui, ele tem 20 mil jogos, dois controles sem fio. A diferença dele é que ele tem os controles sem fio, beleza? Tá saindo por R$ 400,00 aqui na GSA Games, esse daqui é muito top, beleza? Ó, galera, pra você que gosta da Nintendo, temos aqui, ó, vários aparelhos da Nintendo. Esse daqui é o V2, temos também Switch Lite, diversas cores aqui, ó. Acessório também, Joy-Con, ProControl, Switch V2, saindo por R$ 1.950,00, o melhor preço aqui da Santa Figenia. Então pode conferir, R$ 1.950,00, eu garanto que o preço tá ótimo, beleza? Temos também Switch Lite, R$ 1.350,00, aparelho portátil, não conecta na TV, beleza? Então, R$ 1.350,00, pode vir pegar aqui o seu. Temos Controle Pro, R$ 320,00 e temos o Joy-Con R$ 320,00 também, beleza? Temos aqui, ó, lançamento da GSA Games, R$ 340,00, Splatoon 3, beleza? Ó, top! Ó, galera, temos jogos de Play 5 aqui, ó, variedade na GSA Games. Olha o tanto de jogo aí pra você, pra você que gosta de joguinho físico, pode vir aqui. Temos jogos de Play 5 a partir de R$ 180,00, pode conferir aqui com a gente, beleza? Jogos de Play 4 também, ó, grande variedade aqui na GSA Games. Novos, temos usados também, ó, jogos de Oni, top, muita variedade, beleza? Ó, pra você que gosta do VR, top, completo, dois movie, a câmera, VR 2 já, a versão do Iron Man. Ele já acompanha o adaptador pro Play 5, R$ 2.950,00 aqui na GSA Games, beleza? Temos também aquele ali, que ele não acompanha os movie, R$ 2.000,00, também a versão VR 2, esse daqui, semi-novo, esse daqui novo, lacrado, beleza? Galera, pra você que gosta de joguinhos semi-novos, temos aqui também na GSA Games, ó, joguinhos a partir de R$ 40,00 pra vocês, muita variedade. Temos esse aqui, que é uma amostra, mas a gente tem muito mais pra você, se você quer algum específico, pode chamar no WhatsApp, beleza? Temos o Dione também, ó, muita variedade pra você, beleza? Se você tem um joguinho lá também que você não joga, quiser fazer uma troca, seu aparelho também, a gente aceita como base de pagamento, você traz seu aparelho pra fazer troca, descontar o valor, beleza? Pode vir aqui na GSA Games, que a gente faz qualquer tipo de negócio, beleza? Beleza? Chegamos ao final de mais um vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, comenta aqui, tá tudo aqui embaixo, WhatsApp, Facebook, Instagram, o que você precisar, seu aparelho, pode chamar a gente, beleza? Pode vir aqui, ó, estamos localizados na rua Santa Figênia, Shopping 15, loja 1D, em frente à igreja aqui, beleza? Pode vir pra GSA Games.